Música Muito bem, nessa tarde de segunda-feira Aqui de frente, a Prefeitura Municipal de Batatais A gente tem um grupo de pessoas Na verdade, que estão aqui Fazendo uma manifestação Em relação ao comércio Que a partir de hoje está fechado E a gente está aqui para ouvir a situação Boa tarde Boa tarde A resposta do prefeito Foi que ele está empenhando os esforços dele Dentro daquilo que ele pode fazer Judicialmente Legalmente Que é reclassificar a cidade de Batatais Para a fase laranja Por conta dos nossos dados Da saúde A nossa lotação no hospital Ela não está máxima Ela não está nem próxima ao máximo Ela é algo em torno de 50% E com essa lotação a gente poderia estar Pelo menos na fase laranja O que o prefeito está buscando Segundo ele nos disse É uma reclassificação Da cidade Nos deixando independente Da região de Ribeirão Preto Que é na região de Ribeirão Preto Que a gente está dentro da fase vermelha Na verdade As cidades Evidentemente Elas Né O comércio São diversificados São diferentes Um do outro Exatamente E dentro do plano São Paulo A orientação do prefeito É que A gente está na fase vermelha Até que ele consiga De fato Algum sucesso Nessa tentativa De reclassificação A gente tem que cumprir A fase vermelha Mas Nós temos aí Que pressionar O poder público Principalmente o estadual A ouvir Essa requisição Essa solicitação Do prefeito Para que a gente possa Vir de novamente Para a fase laranja E aí A gente tem uma flexibilização Do funcionamento do comércio Pelo menos Podendo funcionar Por algumas horas Com algumas limitações Mas funcionar Tá legal No seu caso específico Né Que é a academia Isso Tiveram até algumas aberturas Né Nas outras cores Ah tá Mas agora no vermelho Pegou todo mundo Né Paulo No vermelho A gente Infelizmente Também não pode abrir Só que a gente está tentando Junto a Câmara Municipal A votação De uma lei Que vai amanhã Plenário Tornando no município As academias E os salões de beleza Como serviços essenciais Então Essa lei pode dar É Pra nós Né Um pouquinho mais De folga Pra trabalhar Dentro dos critérios Da fase vermelha Mas amanhã A gente vai ter em plenário Essa votação Que pode mudar um pouco A situação Das academias E dos salões Tá legal Obrigado Boa sorte Viu Paulo Obrigado Outra que aqui está Evidentemente Querendo Que seja tomada Uma decisão É a Lilian Da Lilian Langerie Ô Lilian Evidente Do jeito que está Não dá pra continuar Obrigado por nos atender Obrigada a vocês Por estar aqui Dando apoio pra gente Do comércio Gente Não tem condições Pessoal A gente precisa trabalhar Entendeu A gente teve uma reunião Hoje às 10 horas A gente montou Um esquema Pra conversar com o Juninho Nosso prefeito Que nos atendeu E infelizmente O Juninho Também está de mãos atadas Ele não pode fazer Muita coisa Por conta Que o Dória Tá aí comandando E mandando Aí Mas a gente Tá aqui A gente vai ver O que a gente Vai resolver E o pessoal Do comércio Vamos se unir Aqui com a gente Porque a nossa Loja que está Em jogo Eu sei que não dá Pra gente ficar mais Fechado Chega Não dá mais Vocês também Estão na pendência Estão dependendo Também de uma força Dos senhores vereadores Isso Senhores vereadores Com quem a gente Votou Colocou vocês Aqui dentro Da prefeitura Por favor Vem agora Nos representar Nesse momento Que nós estávamos precisando Porque quando vocês Precisou Nós votou Agora a gente Precisa de vocês Já procurou alguém Em relação aos vereadores Já procurei Já Vou ter Uma palavrinha Com ele agora A hora que eu estiver Saindo daqui Da prefeitura E eu vou precisar Muito aí Dos vereadores Que vêm Apoiar a gente Do comércio Onde é que é O seu comércio Lília O meu comércio É na rua Doutor Manuel Furtado Número 9 Eu fico perto Da papelaria Da época Tá legal Um abraço Obrigado a você A TV Batatais A agradece Obrigada Ok O Alan também É mais um Comerciante Que aqui está E evidente Que Essa manifestação De vocês Precisa Prefeito Vereadores Com apoio De todo esse pessoal Né Alan Isso Precisa acontecer Porque eu acho Que o povo já Tá cansado A gente Vem batalhando A gente vem lutando A gente precisa trabalhar Tô aqui representando O pessoal Do salão de beleza Dos barbeiros Ainda cidade aí Que no dia a dia Eu vejo a luta De cada um A dificuldade De cada um Então eu acho Que a gente tem Que ter essa luta A gente tem Que ter essa voz Pra reivindicar Nossos direitos Que a gente Tá querendo trabalhar A gente não aceita O que tá acontecendo Não Tá bom Vocês já tiveram A reunião Com o prefeito Juninho Deu pra sentir Boa vontade Do prefeito Alan Isso Teve a reunião Com o Juninho A gente Sentiu a boa vontade Dele Porém a gente Viu que ele Tá de mãos atadas Se caso ele Reabriu o comércio Ele perde Verbas aí Do governo Perde vacinas O governador Ele tá jogando Muito sujo Com os prefeitos Com a população Do estado de São Paulo Na verdade Pelo menos Na cor laranja Abriria um pouquinho Mais E assim Amanhã a gente Vai fazer uma manifestação Em frente a Câmara Municipal Porque vai ser votado Serviços Essenciais E tem alguns vereadores Que estão contra Então Estão querendo colocar Academias E salões de beleza E barbearias Como serviços essenciais E alguns vereadores Estão contra E estão movimentando A Câmara Pra que outros vereadores Venham votar contra Essa Medida aí Essa liberação Dos serviços essenciais E amanhã A luta continua Amanhã a gente Vai pra porta da Câmara Também Pra estar reivindicando Que libere Pelo menos Os serviços essenciais Pra população Que horas vai ser Essa manifestação A partir da uma hora Que vocês estão Convocando o pessoal Convoca todo mundo Pessoal do salão de beleza Barbearia Donos de academias Vamos lá Pra porta da Câmara Amanhã Que a gente vai brigar Pelo nosso direito Em específico Você aí Que vende produtos Atingiu em cheio Atrapalhou demais Assim Muitos Fechou seus salões As pessoas Com muita dificuldade De verdade Boa sorte pra vocês Arão Obrigado pela entrevista Obrigado Abraço Real Super Supermercados Completo pra você Obrigado por assistir Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto